Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal do professor Robson e hoje temos duas questões de concursos envolvendo frações que é uma pedra no sapato de muita gente na hora da prova, não é mesmo? Então vamos tentar resolver sozinhos? Apertem pause, tentem resolver sozinhos, deixem nos comentários o que vocês acharam que eu vou mostrar a solução passo a passo. Se conseguirem resolver de uma outra forma, deixem nos comentários, valeu? Bom, quero lembrar vocês que a minha plataforma com curso completo de matemática básica para concursos já está disponível, pessoal. São 15 módulos com mais de 60 aulas exclusivas, você não encontra aqui no YouTube essas aulas, beleza? Todos os módulos têm listas de questões e simulados para vocês treinarem. Então não perca tempo, eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui, vai ser o link da minha plataforma, dá uma passadinha lá, valeu? Bom, chega de papo, vamos aqui para a primeira questão que diz o seguinte, ó. Uma torneira enche um tanque em 3 horas, em quantos minutos enche 3 quartos do tanque? Pessoal, quando a gente for resolver questões envolvendo frações, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, em fração o denominador sempre é o total de partes. Então veja bem, a torneira enche um tanque em 3 horas. A questão está pedindo em quantos minutos enche 3 quartos desse tanque? Então na verdade a gente vai pegar esse tanque e vai dividir em 4 partes iguais, tá? Vou mostrar aqui bem didático primeiro, depois eu mostro algebricamente, ó. Eu peguei o tanque, dividi em 4 partes iguais. Imagine que essas partes são iguais, beleza? Se essa torneira enche o tanque em 3 horas, ela enche essas 4 partes, né? O tanque todo enche essas 4 partes em 3 horas, beleza? Então essas 4 partes do tanque, ela enche em 3 horas. Só que a questão está dando as opções em minutos. Vamos transformar essas 3 horas para minutos? Bom, cada 1 hora é igual a 60 minutos, então 3 horas, 3 vezes 60 é 180. Então o tanque todo fica cheio em 180 minutos, beleza? Essas 4 partes iguais são cheias em 180 minutos. Com isso a gente concluiu o quê? Que cada uma dessas partes, né? Dividindo 180 em 4 partes iguais, Cada uma dessas partes ficará cheia em 45 minutos, beleza? Como a questão quer saber quantos minutos enche 3 quartos do tanque, são 3 partes desse total de 4 partes. Show? Se cada parte é 45, 3 vezes 45, aqui, ó, é igual a 135 minutos. Show? Resposta correta aqui, ó. Letra A. Bem didática essa explicação, mas algebricamente, né? A gente pode resolver por regra de 3 também. Veja bem, ó. Uma torneira enche o tanque em 3 horas, que é 180 minutos que a gente já viu, beleza? Então aqui, ó. Ela enche um tanque. Eu vou botar aqui, ó. Aqui é o tanque. Beleza? E aqui é o tempo. Tá? Em regra de 3, ó. Então vai ficar o seguinte, só organizando aqui, vai ficar bonitinho, ó. Um tanque é cheio em 180 minutos. Tá? Esse tempo em minutos. 3 quartos do tanque, aqui, ó. 3 quartos do tanque ficará cheio em quanto tempo? X, não é isso? É uma regra de 3 direta, porque quanto menor o tanque, menor será o tempo. Então podemos multiplicar cruzado. Multiplicando aqui, ó. X vezes 1 é igual a X, não é isso? X vezes 1 é igual a X. X vezes, isso é igual a 3 quartos vezes 180. Cuidado, porque é uma fração multiplicada por um número inteiro. Então aqui, ó. Na verdade é isso aqui, ó. 3 quartos vezes 180. Você multiplica o de cima, que é o numerador, pelo número inteiro. Porque na verdade a gente pode colocar o 1 como denominador aqui. Multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 180 é 540, então ficará 540 sobre 4, né? 3 quartos vezes 180, aqui, ó. 540 sobre 4. X vai ser igual, resolvendo essa divisão, 540 dividido por 4, aqui, ó. 5 por 4 dá 1, 1 vezes 4 é 4 para 5 sobre 1. Vou abaixar esse 4 aqui, ó. 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 14 sobra 2, vou abaixar o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 sobra 0. Então 540 dividido por 4, 135 minutos. Resposta correta, letra A. Essa foi por regra de 3, beleza? Show de bola? Vamos para a segunda questão? Questão número 2. Deixa eu apagar aqui para a gente dar uma olhada na questão número 2. Numa sexta havia laranjas. Deu-se 2 quintos a uma pessoa. A terça parte do resto, a outra, e ainda restam 10 laranjas. Quantas laranjas havia na sexta? Então temos aqui uma situação bem legal, ó. Primeiro, para a primeira pessoa, ó. Beleza? Para a primeira pessoa deu-se 2 quintos. Então, aqui, ó. 2 quintos para a primeira pessoa. Aí, restou. Se liga, ó. Restou. Se deu duas partes de um total de cinco partes, né? Total não é sempre embaixo, que eu falei. Se deu duas partes para a primeira pessoa, restou três partes de um total de cinco partes. Beleza? Aí, a questão fala o seguinte, ó. A terça parte do resto, a outra pessoa. Então, para a segunda pessoa, aqui, ó. Olha só que legal. Para a segunda pessoa, ele deu a terça parte do resto. Veja bem. A terça parte é dividir por três. Beleza? Então, na verdade, um terço, que é a terça parte, do resto. Olha o resto aqui, ó. De três quintos. Agora, se liga aqui. Primeira pessoa, segunda. O que vai sobrar para a terceira pessoa? Veja bem. Se ele fala que ainda restam dez laranjas, então, sobrou dez laranjas para a terceira pessoa. Infração, aqui, ó. Deu dois quintos para a primeira, restou três quintos. Aí, ele deu um terço desse resto para a segunda pessoa. Se ele deu um terço desse resto para a segunda pessoa, sobrou dois terços do resto. Né? Se ele deu um terço do resto para a segunda pessoa, sobrou o quê? Dois terços do resto. Beleza? Se o resto é três quintos, aqui, ó. Deu um terço para a segunda, sobrou dois terços do resto. Então, 2 terços desse resto do total é igual a 10 laranjas. Falou que restam 10 laranjas. Show? Aqui, que lindo. Multiplicação de frações. Temos um 3 aqui no numerador e um 3 no denominador. Podemos cortar um com o outro, vai anular. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar o seguinte. 2 vezes x, 2x, sobre 5, igual a 10. Esse 5 aqui está dividindo. Eu vou passar para frente aqui, para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, 2x vai ser igual a 5 vezes 10, 50. Então, 2x igual a 50. Se 2x é igual a 50, esse 2 passa para baixo dividindo. Então, x vai ser igual a 50 dividido por 2. Beleza? Se x é igual a 50 dividido por 2, concluímos aqui que x é igual a 25. Ou seja, a quantidade de laranjas, havia 25 laranjas na sexta. Resposta correta, letra D. Show de bola? Se vocês quiserem tirar um print da tela, tirem um print porque chegamos ao final de mais um vídeo. Valeu? Se você gostou da explicação, deixe aquele like aí para ajudar o professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem muitas aulas legais aqui. E não esqueçam de compartilhar com o máximo de amigos de vocês. Um grande abraço do professor Robson Lierz. Espero você na próxima aula. E aí E aí